Fala galera, Pocão aqui diretamente dos estúdios da tribo para fazer esse vídeo aí que eu vou colocar o dia 2 e um pouco do dia 3, ontem eu não consegui fazer o vídeo, inclusive você consegue já ver aí alguns resultados, como foi demorado o dia de ontem, então a gente vai passar um pouco mais rápido sobre os dias de ontem, curto cada jogo e falar mais sobre a eliminação dos dois times brasileiros e deixar para falar da Novi Z e da Fúria um pouquinho à frente, beleza? Então a gente teve o começo do dia com o Outsiders ganhando da Vitality e essa Vitality aí seguindo quem está no conteúdo do YouTube aí, seguindo o que a gente previu e o que a Vitality nos mostrou pré-major, um CT forte, um TR com muitas dificuldades e um jogo que acaba ficando dependente, muito dependente do Zayu e a Vitality acabou perdendo para o Outsiders, o resultado fica um pouco complicado esse balanço da Vitality quando a gente entrar nas MD3, ela jogou, a gente vai vendo hoje já no terceiro dia contra a Greyhound, que é um time fácil, vamos esperar o quanto essa Vitality vai subir e acredito que passe muito pela essa leva ali, Spinks, Dupri e Magisk, que precisam começar a performar um pouco melhor para ajudar essa Vitality. No mesmo horário ainda, no primeiro horário do dia do 1-1, a gente teve a Novi Z ganhando o DG, é uma vitória muito importante. Mesmo que a Novi Z não consiga essa vaga, mesmo que a Novi Z pare ali e não consiga garantir no final essa vaga para a segunda fase, primeira coisa, ela faz duas vitórias, então ela vai ter duas chances, se ela pegar um dia que ela estiver melhor, um time que não estiver tão bem, essa chance está aí. Segunda coisa, caso o pior aconteça, a Novi Z fica 2-3, o que já é um baita pulo, você ficaria ali no top 17 do Major, 17 do mundo. É um resultado muito legal para a Novi Z. Big Greyhound e a Big se aproveita. Nas cartas, galera, lembra que dia 4 a gente vai fazer o conteúdo para a segunda fase, para o Legends Stage, e a Big não deve upgradear tanto a carta, deve ser um, assim, talvez nenhum, mas a Big se aproveita de um ótimo comeback contra a Fúria e de uma tabela que acabou favorecendo, teoricamente acabou favorecendo. A gente vai ver que a Big depois pega a Novi Z hoje, a gente já tem esse jogo, já acabou quando eu estou fazendo vídeo, então a Big ganha da Fúria, um grande comeback, e depois da Greyhound e da Novi Z, e com essas três vitórias a Big está na segunda fase, está no top 16, mas ainda essa Big aí é um bom time, tá galera, mas não me convence a querer muito mais, acredito que seja um dos, talvez um dos times pré-começar, um dos times mais fracos ali do top 16, depois eu vou dar uma olhada, claro que no MD1 também tudo pode acontecer, mas eu acho que a Big ainda não abriu muitos olhos aí, apesar de sim, um bom lá do CT que ela fez contra a Fúria, um bang comeback, e aí a gente vem para a Fúria OJ, quem está acompanhando a minha live, quem está acompanhando o Donos da Bala sabe que esse jogo me marcou bastante, eu falava antes desse jogo que esse jogo para mim era um jogo de muita importância, né? Era um jogo que diria muito, eu até previ que seria overpass e anciente, queria muito uma overpass, fica aí, desculpa a desumildade, mas né, a gente está vendo muito, a gente está, eu sou um cara que estou batendo nessa tecla do overpass faz muitos e muitos tempos, né? E foi muito legal, não só pela vitória, porque a Fúria já perdeu da overpass contra a Cloud9, por exemplo, na SL Pro League, mesmo assim, eu bati na tecla que é um mapa confortável da Fúria, que a Fúria sabe jogar muito bem, e eu sabia que a Fúria ia jogar overpass o anciente e que a Fúria ia começar de TR e contra um time que é um dos favoritos a passar para a próxima fase, né? Que é a OJ. E foi muito importante, foi muito legal. Claro, vai depender agora da OJ por ter perdido da Fúria, né? A OJ acabou perdendo, né? Agora da Fúria, né? E ela ainda tem chance de, por exemplo, ser eliminada. A OJ, ela perdeu para a Fúria e a OJ perdeu para a Fnatic. Então ela perde duas MD1s para dois times que é difícil jogar. Mas ela ainda assim é um time forte que, caso não pegue, talvez, né? Se pegar uma Vitality ali na MD3, não sei ainda como vão ficar os confrontos. Mas a OJ é um time forte. Então isso disse muito para mim sobre a Fúria, tá? Não é ainda uma Fúria para se colocar como campeão. A gente vai esperar esse jogo da Gamer Legend. Mas é uma Fúria, a gente vai fazer um especial da Fúria, porque eu acredito que a Fúria vai passar, né? Acredito que já que contra a Gamer Legend, acho que é uma matchup muito boa. Mas a gente vai fazer um conteúdo especial, Fúria, para a segunda fase e para os adversários que aumentam o level ali na segunda fase. E aí a Fúria vai precisar mostrar passos à frente. Acredito que contra o Gamer Legend deva ter Inferno. Então já é um grande passo que a gente vai ter que olhar. Como essa Inferno, que é uma Inferno do CT. A gente vai analisar bem a Fúria. Caso a Fúria não vença a Gamer Legend, a gente vai ter ainda mais uma chance com a Fúria. Acho que a Fúria passa. Mas a minha análise não é mais a Fúria passar. É o quanto a Fúria pode chegar longe. Pré-major, para mim, a Fúria era um time que estava ali no top 10, top 11. Então não era um dos favoritos para estar entre os oito. Hoje, com essa vitória do OJ, já abre um pouquinho mais o caminho de talvez olhar eles entre os oito. Rapaziada, passando aí atrás, estamos direto do hotel. Maus 2x1 com a Fanatic e a Maus classificada. Grande jogo da Maus aí. Dois mapas dominantes. Um mapa não tão forte, mas um domínio legal da Maus. Então a Maus aí, o primeiro time que garante... Na verdade, se eu não me engano, acabou sendo o primeiro time a Bad New Eagles. Mas assim, a gente vai falar dos dois. Mas o primeiro time aí, um dos que garante o 3x0, a Maus Sports. Bem, tá? Bem legal pra caramba. Acho que a Maus, ela dá não só o 3x0 aí, mas também dá uma upgradeada aí por ter passado por uma Outsiders, por ter passado por uma Fanatic. Eu gostei, né? A Maus ainda acabou pegando o Mejê nesse meio aí. Foi consistente com o 3x0. Então, acredito, boa classificação da Maus. Boa classificação da Bad New Eagles também, né? Eu acho que a Bad New Eagles e a Gamer Legend chegaram dois times que se aproveitaram muito bem das MD1s. jogaram muito bem as MD1s quando precisavam. São dois times que realmente mostraram muito bem. E quando você ganha as MD1s, fica o questionamento. Quando você é um time surpresa, não tô falando que a Gamer Legend e a Bad New Eagles, mas assim, é uma surpresa eles chegarem no 2x0. Começa a se questionar o quanto esse time é forte numa MD3. E um pegou o outro, né? Ninguém pegou, tipo, um pegou a Maus, o outro pegou a Fanatic, ou um pegou a Vitality numa MD3, o outro pegou uma Calde9. Não, um pegou o outro. E a Bad New Eagles foi muito dominante nesse jogo. Então, sobe bem esse level também da Bad New Eagles. Vamos ver o que a Bad New Eagles vai propor ali na próxima fase. Mas eu acredito que a Bad New Eagles, principalmente com o lado CT, é o melhor dessa primeira fase do Major. Eu colocaria Maus e Outsiders, talvez, com o melhor lado TR. Talvez com a Maus melhor, né? Por estar 3x0. E a Bad New Eagles, nesse momento, com o melhor lado CT dessa primeira fase. E aí a gente entra para os jogos brasileiros. Aí a gente teve, como você vê na sua tela, 0-0 Nation perdendo da IHC. E muito dura essa derrota da 0-0 Nation. Acho que a 0-0 ficou muito a desejar no Major. Aqui já foi um jogo. As duas primeiras MD1, a 0-0 não jogou. Não foi a 0-0. Foi irreconhecível. Palavras do próprio Chuck, coach da 0-0. E todo mundo que viu, viu um time que não fez nada, né? Não conseguiu trazer nenhuma dificuldade, nem contra a Bad New Eagles, nem contra a FURIA. Sim, pegou dois times difíceis. Mas no Major, às vezes, você dá esse azar de pegar times difíceis. E é bom que você pegue eles da MD1, né? Porque aí você consegue, talvez, ganhar. Não foi o caso da 0-0, mas tudo bem. Você vai para um 0-2 e você pega a IHC, né? Que é um time que tem uma preparação que não é boa. Porque é um time que vem da região da Oceania. Jogou o RMR na Austrália. Então, durante o RMR, não estava conseguindo treinar com outros times que estavam no RMR. Então, baixa muito a preparação, né? Então, os mapas que ficaram para o jogo são os dois melhores mapas da 0-0. Anciente e Inferno, os dois primeiros mapas. Aí, sobra o mover pés. Então, assim, realmente foi decepcionante essa participação da 0-0. Eu acho que a 0-0, ela acaba ficando sempre, como eu posso dizer, tem algo ali na 0-0 que eles gostam de se fechar, gostam de estar para o lado deles. E eles vão precisar disso mesmo, né? Porque alguma mudança, eu sempre falo isso, alguma mudança, eu acredito que a 0-0 deva fazer. Não precisa ser de jogador, né? Não precisa ser física a mudança de alguém e sair, alguém entrar. Mas alguma mudança, a 0-0 precisa fazer. Nem que seja o aprendizado dessa ansiedade e de como ela acreditou pelos treinos o que ela ia propor no jogo. Então, quando eu falo mudança, né? Já passei por isso, tá? Então, não é uma coisa que é normal. Você perde, você tá mal, você precisa fazer alguma coisa, né? E não sei se pra 0-0, deixa aí nos comentários o que você acha que a 0-0 deveria fazer, porque você também tem direito de opinar, mas alguma coisa precisa ser feita. Então, eu falo não que precisa ser alguma mudança necessariamente de física, né? Um jogador, trazer um analista gringo, alguma coisa, etc. Trocar um jogador ou trocar alguma coisa, mas precisa trocar alguma coisa. Porque o que a 0-0 se preparou, né? Talvez a preparação dela não foi das melhores. Então, alguma coisa a 0-0 tem que identificar. E, claro, claramente também, obviamente, não só falar, mas mostrar daqui pra frente essa melhora. Porque a 0-0 tem um poder muito grande por ter três jovens muito talentosos, né? Então, você tem três jovens que, cara, ainda não estão no final da lapidação. Então, tende esses caras a jogarem muito bem, né? E aí, você soma um taco e um coldzera. O taco cada vez mais ganhando expertise de in-game leader. E o coldzera sendo um cara que tá buscando aí trazer de volta o coldzera. Claro que trazer o coldzera de 2016, 2017 não é fácil. Mas a experiência que o coldzera tem e o que o coldzera pode trazer pro time melhorar é importante. Então, por isso que eu digo, talvez essa mudança não seja uma mudança de player, né? Mas a 0-0 precisa realmente dar uma olhada, né? Tentar ver aí o que ela pode fazer e o que ela fez de errado. Porque ela veio com uma sensação que foi bem abaixo, né? Então, foi porque os jogadores não renderam, estavam ansiosos. Foi porque realmente o plano e o estilo de jogo da 0-0 do que ela tava vendo nos treinos não é o melhor, não foi o melhor. A 0-0 precisa realmente dar uma chacoalhada nesse sentido. Porque foi um campeonato muito abaixo. Não tem muito o que falar aqui. Deixa aí nos comentários, né? E manda um salve aí do que você acredita aí que possa ser feito. Lembrando, acho que nesse caso aí da 0-0, e tanto no caso que a gente vai falar agora da Imperial, necessita ali, né? Necessita. É simples, né? Os ciclos são feitos, as coisas são feitas. Alguma coisa necessita você fazer se você quer dar um passo a mais, né? Se você quer dar um passo a frente, a Imperial fez um baita jogo contra a Cloud9. Teve um 2-0 próximo, né? Teve um 2-0 próximo, mas não é assim, né? Hoje em dia, até brinquei em falar. Tudo a gente pode falar que foi muito bom. Que a Imperial, pela primeira vez, acredito que no Major, deixou o calor da torcida ir pro jogo. Vibrou. Foi um dia histórico na questão show ali. Tanto o jogo da 0-0 quanto o jogo da Imperial. Mas, tecnicamente, né? Por a Cloud9 ser um time bem melhor do que a IHC, tecnicamente você tem um mais free Imperial pra esse último jogo. Mas se você pega um TR da Imperial e uma Imperial que perde pra uma 9Z, você tem a chance de pegar um time que não é favorito a passar de fase e não ganha. E aí você comba com o TR que a Imperial teve contra a Vitality. É isso, né? Não dá pra você, tecnicamente, ter... Até dá, mas não dá pra você só se basear no... Brincadeira, o troféu joguei de igual pra igual com a Cloud9. Porque jogou de igual pra igual. Esse jogo poderia ter ido pra qualquer lado. Mas, infelizmente, a Imperial acaba saindo 0-3. E eu acho que as eficiências da Imperial geral, elas não estão boas também, né? Então, também abre esse leque, né? Também abre esse leque de que a Imperial precisa de alguma mudança, tá? Repito a mesma coisa. Tem gente que até não gosta, fala, pô, a Pocão fala, o que você faria, o que você não faria e etc. Existem várias mudanças. Isso não é ficar em cima do muro mesmo. Porque existem várias mudanças, né? Você precisa... Primeiro é Imperial, é 0-0 precisa analisar, né? Todo mundo, se todo mundo vai ficar. O Fallen deu uma entrevista falando que vai jogar mais. Então, o Fallen fica, né? Provavelmente, mas... Por que que eu falo isso? Porque você precisa analisar realmente o que você quer, né? Até no meu chat teve um cara que falou, pra mim tem que mudar. Sai o Boltz e chama o NQZ. Só pra vocês entenderem, né? Eu tô indo bem num limite, mas você vê que não é uma mudança, né? Quem tá vendo tudo sabe que... E o cara tudo bem também, é normal. O torcedor não precisa saber de função, saber que arma que alguém joga, né? Mas é só pra entender que, tipo, você precisa ver o que você quer, né? E quando você ver o que você quer, você identifica o que você mais precisa mudar. Ah, então a eficiência tá ruim. Eu acredito que precisa mudar a X, né? Então a eficiência de tal bomba, eficiência de tal coisa não tá legal. Tudo bem, você tem esse direito e tem que ter esse direito de opinar. Pô, pra mim o TR não tá bom. Então calma lá, talvez a mudança não precisa ser de um jogador. Precisa ser de algum estilo, de alguma coisa que a Imperial precisa tentar. Porque é o que eu falo, a Imperial joga um TR TRS. Ela faz os basics do fundamento de um TRS. De ter um controle de mapa, de analisar o que tá acontecendo, de tentar fazer um controle das bombas CTs. Então a teoria do que a Imperial se propõe a fazer é isso. E quando ela joga bem, por exemplo, contra a Cloud9, é lindo de ver. Você vê a Imperial muitas vezes botando a Cloud9 na roda de TR. Mas no geral, do ano da Imperial, não é nem desse semestre, isso não tá bom, né? Então precisa ser introduzido que como a gente vai fazer pra ter essa evolução, né? Seja com uma mudança, é micro, né? Então o nosso estilo é o que a gente quer. O jeito é o que a gente quer. Então alguma coisa não tá indo certo, né? Então, porque o que eu falo, você tem um estilo certo, eu brinco também disso. Qual é um básico da Inferno, por exemplo? Dominar a banana. Não importa se você vai dominar a banana rápido, meio rápido, médio. Médio, lento ou lento. Você vai, normalmente, um ou outro round não, mas normalmente você vai precisar dominar a banana. E isso não parte do estilo do time, isso parte dos micros, né? Dos três, dos dois, dos três, dos quatro que vão dominar a banana ser eficiente, né? Então você ter um domínio banana da Liquid, eu vou chutar o melhor do mundo, então eu tô exagerando, mas pra gente entender, você ter um domínio banana da Liquid, que não é por causa do Nitro, ele passa cal na time certa, é porque o Yekindar é muito bom no domínio banana. Então, cara, quando a gente olha pra Imperial, por isso que eu tô colocando vários pontos pra você, às vezes, abrir o seu leque, você pode ainda achar que a mudança tem que ser algum jogador, seja da Imperial ou da 0-0, porque aí é por questão de eficiência. Você fala, pô, Pocão, eficiência não tá legal, eu acho que precisa mudar, o time precisa ter mais impacto em tal coisa. Você tá ok, sua opinião, mas eu tô tentando abrir a sua cabeça pra você tentar olhar e ver, inclusive isso, queira ou não queira, é uma eficiência também, né? Você tem um jogador que toda hora, ou 80% das vezes ganha a sua briga banana, talvez seu inferno fique melhor, certo? Não importe tanto o seu estilo, né? Então, acho que a Imperial precisa buscar muito isso, e eu acho que meio que se ela não mudar, né, assim, ela ter essa mudança de postura, eu acredito, de dar uma olhada no estilo e uma mudança de meio que um ultimato. Precisamos ser eficientes nessas coisas, porque do jeito que a Imperial, a eficiência da Imperial tá muito baixa, né? Principalmente nos TRs, né? A gente vai pra Cloud9, a gente tem a chance de fechar o jogo de CT, não consegue fechar, tudo bem, tudo bem naquelas também, né? Mas, assim, foi um jogo, um 15x11, você vai jogar dois armados só, porque você perde um round, teve que fazer forçado o eco, e depois acontece, tá? Apesar de já não poder acontecer, mas isso acontece, e o 15x6, que aí a gente acaba de novo tendo um TR que não consegue achar round, não consegue ter, como eu posso dizer, uma mudança, não é nem uma mudança tática, mas não consegue ter uma individualidade que encontra esse round, né? E isso, às vezes, pode estar. Pra você, pode ser pô, a gente tá indo, né? Igual a galera falou, a gente tá indo muito A. A gente olhou, né? A gente foi muito A, mas a gente finalizou muito A. A gente trabalhou B. E quando a gente viu com a rotação que tava, mas a gente bem, então, de várias vezes que a gente foi A, se eu não me engano, a gente contou oito, né? Dessas oito vezes, pelo menos quatro foram decisões certas de ter voltado, três foram decisões certas de ter voltado, e duas a gente, cara, é normal, né? Você ia A na vertigo, você também tem que IA na vertigo, né? Então você começa a olhar os rounds como foram perdidos, e principalmente pelo que o Shiro jogou, mas também por falha nossa em algumas vezes, não é só o fato de ir A, tá? Apesar de sim, pode ser o fato de ir A. Você pode falar, mano, tinha que ter ido mais B, tá? Mas assim, não foi só esse fato. Então é um round que o Shiro tá sendo explitado, né? Ele tá sendo explitado por dois caras vindo, três caras vindo meio, dois caras vindo A, e ele sozinho, já morreram dois caras da A. Então não é a decisão de ter ido A nesse round. Depois um round que o Shiro tá sozinho no bombe, com cinco caras entrando, e ele mata três. Não é uma decisão de ter ido A ao erro, né? Se você vai beitar os dois B, porque nesse round tava o Shiro A e dois caras B, você talvez morre os cinco sem matar ninguém, né? Dois caras B cruzado, ou não, mas eu tô querendo dizer só pra que você entenda melhor. Então, o resumo desse vídeo é que sim, eu acredito que a gente espera e precisa ver mudanças. A Imperial, no último semestre, quando a gente falou que esperava ver mudança, a mudança foi física, saiu Fênix, entrou o Tchelo, não sei se vai ser uma mudança física de novo, mesma coisa da 0-0, coach, analista, alguma coisa nova, física ou alguma mudança que a gente traga de estilo de jogo, realmente que você olhe e fale está mudando ou realmente bater em mais uma mudança física e buscar, né, em cada posição, em cada coisa, talvez a eficiência que precise. mas a gente só fala isso das questões de mudança quando a gente acredita que esse time quer e pode chegar mais longe do que isso, né, ambos esses times brasileiros. Então, é um pouco disso, né, eu vou dar um exemplo pra que não pareça que o que eu quero falar aqui é, porque não são soluções, né, são comentários. Quando eu cheguei no Major com a INTZ, né, com a Boom, a gente acabou não jogando, teve sticker, mas não teve o Major por causa da pandemia, quando a gente chegou no Major com a INTZ, a gente ficou 0,3, né. Só que assim, realmente, realmente pra gente, realmente o que a gente tinha, eu tô falando aqui de verdade, ter chego no Major era tipo assim, é isso, é isso, velho. Nós vamos tentar melhorar, claro, mas é isso. Tanto que quando a gente sai do Major, a gente muda, mas não primeiro porque a gente queria, a gente muda porque um jogador nosso saiu pra ir pro MIBR, que era o KNG. Então, assim, tipo, a gente tava ali no Major, a gente tava assim, sabendo que a gente queria mais, a gente não queria ficar 0,3, óbvio, mas assim, a gente tinha uma, um nexo, uma frieza pós, né, na hora você quer sempre, ah, mas você tem uma frieza pós de que a gente já tava ali com o KNG pra sair pós Major, etc, então, meio que a gente falou, cara, aqui o ciclo acabou, né, a gente foi muito legal onde a gente chegou, valeu, saca? e eu acho que a 0,0 e a Imperial, eles têm ainda esse, esse ponto de olhar e falar, cara, a gente precisa mais, né, e se você quer mais, se você precisa, se você precisa mostrar mais, se você quer mais, alguma coisa tem que ser feita quando você sai 0,3 de um Major, né, então, repito, deixa aí nos comentários o que pra você tem que ser feito, e aprenda, galera, esse vídeo é importante pra gente, inclusive pros jogadores e pras organizações que verem isso, pra gente saber discutir isso de forma respeitosa, tá, porque é normal, um jogador que é competição, eu já fui coach também durante muito tempo, isso, já tive momentos que eu não tava bem mesmo, né, muita gente fala, pô, sei lá o que, já tive momentos que meu time tava bem e não era tanto por minha causa, já tive momentos que meu time tava mal e também não era por minha causa, era porque o time não conseguia fazer nada bem, a efetividade dos players não tava boa, então a gente mudava estilo, mudava isso ao quê e não dava, só que a gente não podia mudar jogador, não chegou no Major, aí podia mudar jogador, a gente mudou, né, então isso é uma coisa que acontece, então a gente aprender a discutir isso de forma normal, até pra que o jogador, quando você fala, pô, cara, não tá bem, ou o coach, ou alguém que você quer novo, pô, não tá bem, etc, você tenha, isso como uma coisa normal, faz parte, a competição é assim, velho, né, você faz críticas, você faz pensamento, você dá opinião, o jogador, o coach, o analista, o dono da organização, ele vai ver, ele vai concordar ou discordar, e a ideia dele é que ele tente te, te calar, né, entre aspas, né, então quando fala, pô, tá, o jogador não tá bem, o que ele tem que fazer, se ele tiver a chance de mostrar, ele tem que se concentrar, ele tem que buscar algo dentro dele, pra que ele fique mais eficiente na cobrança que tá sendo feita a ele, né, o coach não tá bem, por que que o coach não tá bem, pô, porque o time não tá gostando do estilo de jogo, as coisas não tão dando certo, normalmente quando o TR não tá dando certo, coaching, game leader são culpados mais, então, eles têm que buscar, a gente tem que saber que isso é normal, isso não é hate, se você parte pro lado hate, aí você tá errado, cara, então, a gente aprender a discutir isso, né, pra que o Fallen possa postar, por exemplo, procura-se TR, porque é normal, falar, cara, o TR não tá bom, né, Fallen é um dos maiores game leaders do mundo, com certeza o maior do Brasil, que já existiu, então, assim, mas todo mundo é passível de ter alguma coisa pra gente discutir o que que é, qual é o problema do TR, é o estilo do que tá sendo passado, é o micro, que os jogadores não tão conseguindo ter eficiência, em vários domínios, né, o que que é, né, então a gente vai discutindo isso, pra junto a gente, velho, conseguir opinar de forma respeitosa, né, é isso aí então, né, galera, a gente termina essa parte que era importante, eu vou colocar aqui pra vocês o 2, tá, galera, o dia 2 aqui, o dia 3, perdão, que já aconteceu esses 4 jogos, inclusive agora a gente tá começando aí com o jogo da Fúria, que inclusive já vi agora que tem inferno, vai ter inferno, então acho que vai abrir mais ainda meu olho, amanhã a gente vai fazer esse resumo da Fúria, espero que amanhã, porque aí a Fúria já é classificada, a gente teve a Big ganhando da 9z, cara, a Big confirma esse favoritismo, não enfrentando times tão fortes, então, tão fortes, né, tão difíceis, eu quero dizer, não pega uma Vitality, não pega um top 10, né, a 9z é um time duro, mas é uma vitória da Big mais tranquila, e a OJ a mesma coisa contra a HC, então são times que confirmam o favoritismo, a Big está classificada, né, e a OJ vai pro 2-2, a Vitality a mesma coisa, então quando a gente olha esses 3 jogos, né, a gente tira ali o coração, claro, vamos torcer pra 9z, mas, é, a 9z tá melhor que a HC, a Grey Round, mas você vê que, né, Vitality, OJ e Big confirmam seu favoritismo, e o Jamie, né, a gente falou e disse aí que a Outsiders daria um jeito de passar de fase, e a Outsiders passou, então a gente tem, Grey Round e HC eliminados, 9z e Fanatic estão no 2-2, vão pro último dia brigar, a gente ainda não sabe contra quem, Vitality ou J no 2-2, também vão pro último dia brigar, e Big e Outsiders classificada, hoje ainda a gente tem, finaliza com Fúria e Gamer Legend, um deles classifica, o outro tá vivo, Cloud9 e EG, a Cloud9, é, ou a EG vai pro 2-2, e o outro vai ser eliminado, e fala aqui, cara, eu falei já desde ontem do Donos da Bala, é capaz dessa Cloud9 ser o 0-2, que vira 2-3, valeu todo mundo que tá acompanhando o conteúdo, tamo junto, um abraço.